Olá, boa noite. Boa noite. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles descarta intervenção federal no Rio em crise. E presidente Temer afirma que recursos da repatriação vão ajudar as prefeituras a pagar o 13º. Dia de protestos aqui em São Paulo. Manifestantes da CUT e MPST fecham grandes vias e fazem ato na SÉ contra a PEC que limita os gastos públicos. A delação de Marcelo Odebrecht inclui pagamentos milionários a Lula, segundo a revista Isto É. Defesa do ex-presidente diz que é uma mentira grosseira. E um guarda municipal de Santo André é preso por armar emboscada para a chacina dos cinco jovens em Mogi das Cruzes. Irregularidades no Bolsa Família. A fiscalização do Ministério Público aponta que mais de 3 bilhões de reais estão sob suspeição do programa. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Se quiser dicas de Nova Iorque, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora, eu posso estar em um lugar. E logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Hoje eu recebo dois especialistas que vão esclarecer como a vitória de Donald Trump pode afetar o Brasil. Zé Armando Vanuti conta tudo o que acontece nos bastidores da TV. Hoje, dez e meia da noite. Eu te espero. Corpo de Jones Ferreira Januário foi identificado após um exame de DNA. Ele e mais quatro jovens foram encontrados mortos depois que o grupo desapareceu em outubro. Um GCM de Santo André foi preso e confessou envolvimento no caso. A investigação não descarta que outros agentes da Guarda Civil Municipal e até policiais militares possam ter relação com o crime. Familiares da quinta vítima estiveram no Instituto Médico Legal durante o dia. O último corpo é de Jones Ferreira Januário, de 30 anos. Jones e mais quatro jovens desapareceram no dia 21 de outubro. Os corpos dos cinco foram encontrados no último domingo, em uma mata em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Um guarda civil está preso desde ontem. Em depoimento, ele confessou envolvimento no caso, mas negou a participação nas mortes. Ele se negou a citar possíveis nomes de quem o teria ajudado. Para a investigação, seria impossível o GCM ter agido sozinho. Outro detalhe que chama a atenção é que a cena do crime teria sido alterada. No local onde os corpos foram encontrados, havia cápsulas de armas .40 e calibre .12, de uso de agentes da GCM e também da Polícia Militar. O delegado entendeu por bem entrevistar novamente a pessoa que trabalhava no sítio que havia encontrado os corpos. Segundo ele, o patrão avisou, teria ligado, enfim. A Polícia Militar foi no local num determinado dia, após o dia 29, mas esse sítio antes não estava e ninguém sabia apontar onde seria exatamente esse local. Ele novamente voltou para o local sem entender por que a polícia não tinha estado ali. E aí ele percebeu o quê? Que o local já não estava como ele havia observado anteriormente. Essa questão está sendo já apurada, porque o encontro dos cadáveres poderia ter ocorrido dias antes do que realmente acabou acontecendo depois. E isso por conta de um trabalho não muito adequado realizado pelos patrulhos que ali compareceram. A motivação do crime pode ter sido vingança. O GCM preso ontem teria suspeitado que Caíque Henrique Machado Silva, de 18 anos, e César Augusto Gomes Silva, de 19, participaram do assassinato de um guarda civil de Santo André, no ABC Paulista. Rodrigo Sabino foi morto durante um assalto em 24 de setembro. O agente preso usou um perfil falso se passando por mulher na internet para localizar e atrair os jovens. Ele disse que a intenção era, caso eles fossem ao encontro lá na Avenida Rota, em frente à frutaria, era prendê-los e levá-los à delegacia de polícia. De acordo com o site de notícias G1, outros dois guardas civis são investigados por participação no crime. Eles teriam sido apresentados pela GCM de Santo André ao DHPP para prestar depoimento e seriam os autores do crime. O IML já liberou os corpos dos jovens. O enterro, que será coletivo, está marcado para amanhã no cemitério da Vila Alpina. Delação premiada. Em delação premiada, Marcelo Odebrecht afirma que entregou propina em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. As informações foram publicadas pela revista Isto É. A defesa de Lula diz que é uma grosseira mentira. Segundo a reportagem, Marcelo Odebrecht disse à Força-Tarefa que a propina em dinheiro vivo foi entregue a Lula quando ele não era mais presidente. A maior parte entre 2012 e 2013. A revista não diz qual foi a quantia em espécie. Apenas que teria vindo de um montante de 8 milhões de reais. Valor que a Polícia Federal afirma que Lula recebeu da empreiteira por suposta participação em esquemas de corrupção. A reportagem também não detalha em quais circunstâncias o repasse em dinheiro teria ocorrido. A Isto É afirma que se baseou no que ouviu de pessoas que tiveram acesso ao depoimento do ex-presidente da empreiteira. Segundo a revista, o dinheiro teria saído do setor de operações estruturadas da Odebrecht, conhecido como o departamento da propina. Em troca, ainda segundo a Isto É, Lula teria atuado usando a influência do cargo que ocupou para aprovar projetos e liberar recursos junto ao BNDES, para obras da empreiteira no exterior. Ontem e hoje, o ex-presidente Lula participou em São Paulo da reunião do Diretório Nacional do PT. Lula não falou com os jornalistas. O presidente do partido, Rui Falcão, disse que a delação sem documentos não é prova. Elas precisam ser acompanhadas de comprovação material e documental. Então, é mais uma de tantas denúncias ou delações que vem tentando envolver o presidente Lula, todas elas sem nenhuma comprovação. Uma simples declaração vira instrumento de acusação e de julgamento final. Em nota, por meio da assessoria, o ex-presidente Lula afirma que a reportagem é uma grosseira mentira, que traz apenas um enunciado vago e falso, atribuído a uma suposta delação, que estaria sob sigilo, algo impossível de ser checado do ponto de vista jornalístico. O ex-presidente afirma que está tomando medidas judiciais contra os autores e os donos da revista Isto É. Lula já é alvo em três ações penais. Em Curitiba, o processo envolve o triplex em Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial bancado pela OAS. No Distrito Federal, ele é acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e em outra ação penal que envolve financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht em Angola. Segundo a Isto É, as delações da Odebrecht devem implicar também a ex-presidente Dilma, membros do governo Temer, além de deputados, senadores e governadores de diversos partidos. De acordo com a publicação, a empreiteira pagou um total de 7 bilhões de reais de propinas no Brasil e no exterior. E na reunião que aconteceu durante dois dias aqui em São Paulo, o PT decidiu mudar alguns critérios para escolha de lideranças da legenda. O futuro presidente do partido, que vai substituir Rui Falcão no cargo, não será mais escolhido por eleição direta. Pela nova regra, os filiados do partido vão escolher dirigentes municipais e delegados que vão participar dos congressos estaduais. E esses delegados escolhem os representantes que vão participar do Congresso Nacional do PT, que aí sim vai eleger o presidente da legenda. A eleição por meio de delegados vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de abril do ano que vem. O novo presidente do PT terá dois anos de mandato. E o presidente Michel Temer informou ao juiz federal Sérgio Moro que vai prestar depoimento sobre o ex-deputado Eduardo Cunha por escrito. Temer foi relacionado como testemunha de defesa pelos advogados de Cunha. Caçado em setembro, Cunha foi preso na Operação Lava Jato no mês passado. O ex-presidente Lula também foi apontado como testemunha de defesa e deve ser ouvido por videoconferência. O Supremo Tribunal Federal confirma que pena de prisão já começa a ser cumprida após condenação em segunda instância, ainda que existam recursos possíveis. Em outubro, ao julgar duas ações específicas, a maioria dos ministros já havia decidido pelo cumprimento da pena de prisão antes do chamado trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. Em seguida, foi aberta uma votação virtual para que os ministros se manifestassem sobre a repercussão geral da decisão, ou seja, para que o mesmo entendimento fosse aplicado em qualquer caso. Na noite de ontem, o resultado foi definido. Por seis votos a favor e quatro contra, o STF decidiu estender a orientação a todas as instâncias do judiciário. O voto da ministra Rosa Weber foi o único não divulgado, mas não vai alterar a decisão final. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal é revolucionária. Ao confirmar que vale para todas as ações penais que tramitam no judiciário o entendimento segundo o qual as penas devem ser executadas a partir do julgamento da segunda instância, o Supremo aproximou os criminosos ricos e poderosos da cadeia. Acabou aquela história de que xadrez no Brasil é só para pobres, negros e prostitutas que não têm dinheiro para contratar bons advogados. Abre-se a perspectiva de exterminar a farra dos recursos infindáveis que retardavam o cumprimento das penas até a prescrição dos crimes. O novo entendimento do Supremo apavora os políticos encrencados na Lava Jato. Tome-se o caso de Lula. Há em Curitiba, por enquanto, dois inquéritos envolvendo o pajé do PT. Um deles, em estágio relativamente avançado, trata do caso do sítio de Atibaia, usado por Lula e reformado por um consórcio informal que inclui uma empresa do companheiro pecuarista José Carlos Bonlai, a Odebrecht e a OAS. Se Lula for condenado neste caso por Sérgio Moro, recorrerá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Ali, as sentenças do juiz da Lava Jato vêm sendo sistematicamente confirmadas. Se uma eventual condenação de Lula for mantida, o ex-presidente e seus planos de concorrer ao Planalto em 2018 podem parar na cadeia. Boa noite. E o ex-presidente Lula entrou na justiça contra Delcídio do Amaral. Em delação, o senador Cassado disse que o ex-presidente sabia do esquema de corrupção na Petrobras. Os advogados de Lula pedem reparação de R$ 1,5 milhão por danos morais. E o Ministério Público Federal detectou mais de 870 mil perfis suspeitos de irregularidades no cadastro do Bolsa Família. Esse número representa cerca de 4% do total de beneficiários do programa. O Ministério Público Federal fez recomendações a 4.703 prefeituras para que realizem visitas às casas destes cadastrados. Juntos, eles receberam R$ 3,3 bilhões no período de janeiro de 2013 a maio de 2016. 56,21% dos perfis suspeitos são de empresários. No segundo lugar da lista estão servidores públicos, seguidos de pessoas já mortas e dos doadores de campanha. Roraima é o estado com o maior índice de recursos pagos a perfis suspeitos. São Paulo está em 11º lugar da lista. O Pará apresentou o menor percentual, 1,61%. Segundo a análise do MPF, apenas 31 cidades em todo o país não apresentaram indícios de pagamento suspeito. O Ministério Público Federal mandou abrir inquérito civil para investigar eventuais irregularidades cometidas por ministros do governo Michel Temer no uso dos aviões da Força Aérea Brasileira. As autoridades fizeram 238 viagens que tiveram como destino ou origem a cidade de residência deles, mas sem justificativa considerada adequada. A FAB vai ter 15 dias para repassar informações sobre os motivos e os custos dos voos. Entre os ministros que mais utilizaram os aviões estão Alexandre de Moraes, da Justiça, José Serra, das Relações Exteriores e Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia. Em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles descartou a intervenção federal no estado. Mais tarde, o governador Luiz Fernando Pesão criticou o ministro. Segundo Meirelles, a intervenção não vai ser decretada porque os efeitos seriam muito piores do que as possíveis soluções. Existem efeitos importantes, sejam efeitos financeiros para a União, sejam efeitos também de ordem constitucional e do Congresso. E, segundo, que é muito importante, que o presidente, para decretar, ele não decreta apenas se ele tiver ou não vontade. Existem definições constitucionais que justifiquem ou dão base para a intervenção federal. A declaração do ministro veio depois de uma reportagem do jornal O Globo de hoje dizer que o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, teria ameaçado a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, de entrar com pedido oficial de intervenção federal. Pesão teria ficado irritado ao saber que a União bloqueou mais 140 milhões de reais nas contas do estado, mesmo depois que ele passou dois dias em Brasília conversando com o presidente Michel Temer. Após rebater Pesão, Meirelles disse que o governo analisa possibilidades de ajudar o Rio de Janeiro e contou que uma delas seria tomar empréstimos com bancos internacionais, dando como garantia receitas futuras provenientes da exploração de petróleo no estado. Existem estados também em uma situação muito difícil. Agora, a situação do Rio é a mais emergente, a mais dramática, a que está, de fato, mais aguda. Nesta tarde, Pesão comentou as declarações de Meirelles. Afirmou que o empréstimo ajudaria muito, mas disse que já tinha pedido ajuda semelhante ao Planalto faz tempo. Tinha uma série de iniciativas que eu estou há um ano e meio pedindo ao Tesouro Nacional. Eu acho que finalmente, então, aceitaram a nossa proposta, porque é para nós realizarmos a travessia desse momento enquanto aprova as nossas medidas. Se eu tivesse conseguido isso antes, o estado do Rio não teria passado por esse problema. O presidente da República, Michel Temer, do PMDB, afirmou que os recursos arrecadados pela União com a repatriação e repassados aos municípios poderão ajudar as prefeituras a pagar o 13º salário dos servidores públicos. Com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano. Isso para todos os municípios brasileiros, sem nenhuma exceção. Portanto, comunique-se com o governo federal que você saberá a importância que você deverá receber para este fim de ano, quem sabe até para pagar o 13º salário. Dia de protestos contra a PEC do teto de gastos. Manifestantes foram às ruas em vários estados contra as propostas do governo do presidente Michel Temer. Aqui em São Paulo, vias foram fechadas. A Praça da Sé, no centro da capital, ficou tomada desde as 5 horas da tarde. O ato foi encabeçado pela CUT e por movimentos sociais ligados ao PT. No mesmo horário, outros manifestantes bloquearam a Avenida Paulista e desceram a Brigadeiro Luiz Antônio. Depois, se uniram ao grupo da Praça da Sé. O mesmo aconteceu na Praça da República, onde um terceiro protesto foi organizado. Os participantes também se juntaram ao grupo maior, que estava na Sé. Os manifestantes são contra a PEC 241, que limita os gastos do governo federal. Eles temem que o projeto reduza dinheiro dos orçamentos da educação e da saúde. Vários sindicatos participaram do ato, dos metalúrgicos, dos bancários, dos enfermeiros e dos professores. Essas entidades rejeitam a reforma na Previdência e também são contra uma possível terceirização em algumas categorias. Para essas entidades, as duas medidas tirariam direitos trabalhistas que já foram conquistados. O Temer devia ver esse dia, e o governo devia ver esse dia, como um alerta. Essas propostas de retirada de direito são extremamente impopulares e os trabalhadores vão se manifestar contra elas. Você não tem dúvida nenhuma. E o dia de manifestações começou cedo. Pela manhã, vários protestos simultâneos bloquearam avenidas importantes. Na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, manifestantes colocaram fogo em pneus para impedir a passagem dos motoristas e um enorme congestionamento se formou. Dezenas de manifestantes também tomaram um trecho da estrada de Itapecerica, na Zona Sul. A via ficou bloqueada por volta das 10 da manhã e depois foi liberada. E milhares de manifestantes saíram às ruas de várias cidades americanas pelo segundo dia consecutivo em protesto contra a vitória de Donald Trump. O presidente eleito anunciou que vai tomar decisões muito importantes sobre a formação de sua equipe de governo. Donald Trump publicou no Twitter que tem um dia muito ocupado em Nova Iorque. E logo vai tomar decisões sobre quem vai estar no governo dele. O presidente eleito tem 70 dias para montar o gabinete de 15 secretários. Entre os nomes cotados estão o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, para a Secretaria da Justiça. A ex-candidata, a vice-presidente e ex-governadora do Alasca, Sarah Palin, pode ser secretária do interior. Os protestos continuam nas grandes cidades como Filadélfia, Dallas e Mineápolis. Em Portland, no estado do Oregon, tradicionalmente democrata, manifestantes vandalizaram carros e lojas. A polícia usou bombas de gás contra os manifestantes. Também em um tweet, Donald Trump atacou os meios de comunicação. Ele publicou que depois de uma eleição presidencial bem-sucedida e muito aberta, manifestantes profissionais incentivados pela mídia se opõem ao resultado, o que, nas palavras dele, é muito injusto. Depois, ele publicou outra mensagem dizendo que estava orgulhoso pelos manifestantes, porque eles têm paixão pelo país. Em Nova York, democratas inconformados fazem plantão em frente à Trump Tower. Os nova-iorquinos, deprimidos com o resultado da eleição, estão recorrendo a um serviço antigo, conhecido como metroterapia. Qualquer pessoa pode desabafar no papel e colar o bilhete numa parede da estação Union Square, no centro de Manhattan. Uma equipe de artistas recolheu mais de 2 mil bilhetinhos ontem e já abriu espaço para mais uma leva. E agora, o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente não costuma ligar muito para o que acontece na economia mundial. Mas a gente nota que algumas coisas sérias devem ter acontecido lá fora, quando o preço do dólar dá pulos. No mês passado, o dólar, na média, ficou abaixo de R$ 3,20. Em três dias, esbarrou nos R$ 3,40. Mas o preço do dólar é apenas uma parte de um monte de alterações nas finanças do mundo, nas aplicações de quem é dono do dinheiro grosso do planeta. Tudo isso tem a ver com a vitória inesperada de Donald Trump na eleição americana. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A maioria não esperava a vitória de Trump, a possibilidade de mudança rápida na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Trump tem um programa econômico bem diferente de Hillary Clinton e de Barack Obama. Por exemplo, ele promete reduzir impostos um montão e gastar mais em obras. Isso aumenta a dívida do governo americano. Mais dívida, juros mais altos por lá. Se os juros sobem por lá, tendem a ficar maiores no resto do mundo inteiro. Menos dinheiro vai para países ainda meio pobres. Com menos dinheiro do mundo aqui, no Brasil, o dólar sobe. É um sintoma. Além disso, Trump é meio amalucado e seu programa também. Ninguém sabe muito bem o que ele vai fazer de fato no governo. Isso se chama incerteza. Na incerteza, empresários e consumidores se retraem. Gastam menos, arriscam menos, esperando para ver como é que fica. Incerteza é ruim para a economia. Se esse rolo durar por muito tempo, se os juros subirem demais, se o dólar ficar mais alto, enfim, tudo isso pode atrasar a recuperação econômica do Brasil. A coisa, infelizmente, ficou tensa. E olha, hoje fez calor de novo aqui na capital paulista, com máxima acima dos 30 graus. E a chuva veio de forma isolada, mas chegou a ser forte. E no fim de semana, a temperatura cai e a chuva fica ainda mais forte. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã. A passagem de uma frente fria muda a direção do vento, que agora sopra do mar, trazendo bastante umidade. Assim, teremos praticamente duas situações em São Paulo. No interior, calor com ar abafado e risco de temporais, principalmente à tarde. Já mais ao sul e também na faixa leste, o sol aparece intercalado com o período de céu nublado e chuva a qualquer hora, com queda na temperatura. Em Marília, máxima amanhã de 28 graus. Assim como em Bauru, que também terá máxima de 28. Já em Ribeirão Preto, máxima de 30 graus. E no litoral, tempo mais ameno, com máxima de 26 graus em Caraguatatuba e de 24 em Santos. Na Grande São Paulo, calorão vai embora a partir de amanhã. O tempo fica mais instável e com o passar dos dias, o céu vai ficando encoberto e a risco de chuva forte e volumosa na segunda-feira. As máximas caem bastante em relação aos últimos dias, não passando dos 23 graus no final de semana e também dos 22 graus na segunda-feira. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A obra do pintor, fotógrafo e designer Geraldo de Barros está resumida na Luciana Abrito Galeria. Fabiana e Lenora, filhas do artista, que morreu em 1998, reuniram 10 serigrafias inéditas, pinturas, fotos e móveis. Destaque para as fórmicas da série Jogos de Dados, criadas para a Bienal de Veneza de 1986. Leda Katunda inaugura o programa Nossas Artistas no Instituto Tomiotaki. O projeto propõe uma sequência de exposições de mulheres importantes na arte brasileira. Egressa da geração 80, Leda apresenta mais de 100 trabalhos de 2003 a 2016, entre pinturas, colagens, desenhos e objetos, alguns feitos sob medida para os espaços do Instituto. A Orquestra Sinfônica do Estado recebe esta semana o regente britânico Sir Richard Armstrong, que já a dirigiu em algumas oportunidades. O solista é o barito no alemão Stephen Gantz. As representações abrem com a peça de Bach conhecida como Santa Ana, na orquestração de Arnold Schoenberg. Depois, Gantz e Osesp interpretam quatro obras de Brahms. No final, a orquestra toca a poderosa Sinfonia nº 6, de Vogan Williams. A Oca do Parque Ibirapuera abre amanhã a primeira mostra retrospectiva no Brasil do artista e cineasta italiano Francesco Vetsoli, conhecido por suas paródias e alegorias. O foco da mostra está na extensa produção audiovisual de Vetsoli e traz 19 trabalhos emblemáticos, que incluem trailers satíricos de filmes que jamais serão produzidos ou propagandas de produtos que não existem. Suas obras contam com participações de celebridades como Benicio Del Toro, Bianca Jäger, Cate Blanchett, Helen Mirren, Mila Jojovich, Natalie Portman e Sônia Braga. E baseada no musical inglês de 1975, que virou um filme cult e influenciou a estética punk, estreia hoje no Teatro Porto Seguro a produção Rock Horror Show. Esta montagem tem Marcelo Médici e Bruna Guerin. Um casal de jovens noivos se refugia de uma tempestade num velho castelo. Lá são recebidos por um cientista travesti e uma gangue muito esquisita. Terror com humor. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite e um excelente final de semana. Até segunda-feira. Boa noite para você. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. O novo diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, estará no Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Assista agora, todo o seu. Mesa Redonda. 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 E aí